É que eu conheço aquele olhar, era o olhar da sacanagem, né Falcão? Ela não parava de jogar, no baile do Falcão que ficou tudo a vontade E de tanto a gente se esfregar, ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar, só desce mais o whisky que hoje essa piranha é minha Vai puta, vai gostosa, faz meu pau deslizar 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 Vai puta, vai gostosa, que o Falcão vai gostar Vai puta, vai gostosa, faz meu pau deslizar É que eu conheço aquele olhar, era o olhar da sacanagem, né Falcão? Ela não parava de jogar, no baile do Falcão que ficou tudo a vontade E de tanto a gente se esfregar, ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar, só desce mais o whisky que hoje essa piranha é minha Vai puta, vai gostosa, faz meu pau deslizar 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 Vai puta, vai gostosa, que o Falcão vai gostar Vai puta, vai gostosa, faz meu pau deslizar E o rio, 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 rio